Recém Versão Marshmallow São Paulo Certo, alguns minutos Papai Espera um pouco, meu filho acabou de entrar O que é isso na minha orelha? Telefone E por que está na minha orelha? Porque você está falando nele Quer dizer que você está? Interrompendo sua conversa Ah, isso é meu jeito Você se saiu muito bem, muito bem Jenters, vem cá, precisamos sair daqui agora Vai para o chover Pera, eu peguei Pai, eu quero algumas toalhas bem sopadas Sobe, vem cá Eu peguei seu filme Você foi muito corajoso Mas ainda não acabou Ajuda sua irmã, ainda temos problemas Rápido